Na sua opinião, o que é melhor? Crossfit, funcional, musculação ou calistenia? Na verdade, não existe um melhor do que o outro. O que vai definir é a sua preferência e os seus objetivos. Cada modalidade tem seus movimentos específicos, seus objetivos específicos, as ações musculares de cada um. Então, vai depender muito do seu objetivo e, claro, do que você mais gosta. O crossfit, por exemplo, é conhecido pelos treinos de alta intensidade, que combinam várias modalidades, como levantamento de peso olímpico, ginástica e exercícios de cardio também. E o objetivo do crossfit, de uma maneira geral, é melhorar o condicionamento físico, a força e a resistência. Já a musculação se concentra somente no levantamento de peso, com o objetivo de ganho de massa muscular e de força. Mas também é sempre bom combinar a atividade da musculação com algum exercício de cardio. Já o funcional tem uma abordagem de exercícios multiarticulares, que vão melhorar a sua estabilidade, a sua coordenação, a sua mobilidade e também a coordenação e a força. E, para finalizar, a calistenia utiliza o peso do próprio corpo para fazer uma grande variedade de exercícios, de flexão, agachamento, promovendo então a força, o controle corporal, a resistência, a flexibilidade e, por fim, a definição muscular também. Mas você não precisa escolher apenas uma dessas modalidades. Você pode combinar duas ou até mais. Mas lembrando sempre, para não exagerar, ter os dias de descanso também, porque senão pode gerar um overtraining. Mas seja qual for a atividade que você escolher, procure sempre uma orientação profissional.